Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E a historinha de hoje é Gasparzinho, um amiguinho do outro mundo em Lelo em Eco, Eco. Eu adoro ouvir meus glitos assustadores, principalmente quando eles se repetem. Vale do Eco Buu Buu He he Buu Um Tem alguém bancando o espeltinho comigo. Ei, foi você que repetiu meus ecos? Foi Olá Quem você pensa que é? Bem, eu sou Uaaaa O gênio do Eco Gênio do Eco? Hã? Se eu levar esse cala comigo pra repetir todos os meus glitos, eu selei duplamente assustador. Olha que tal ficar atlas daquela moita e repetir tudo o que eu disser? Tudo bem. É um prazer ajudar os outros. He he. Toda ola passa um bichinho por aqui. Lá vem um veado. Buu 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 Aaaaa Zoom Aaaaa Você foi pelfeito lapaz. A gente vai se divertir um bocado juntos. Que dupla. Ei? Não está certo fazer isso. Um, nesse caso, eu vou ter que assustar os outros sem ele perceber. Tudo bem, gênio. Não vou assustar mais ninguém, tá? Ótimo. Mas eu adolaria que você continuasse fazendo o meu eco. Por que você não anda do outro lado e vai repetindo o que eu digo? Tá bom. Espero que passe alguém logo. Splash, splash. Gostou desse eco? Eu, Kof, gostei. Droga. Rapaz, essa é a vítima perfeita. Um, dois e... Acho que aqui tá bom pra jogar esse tronco velho. Tum, tum. Aaaaaai, aaaaaai. Chega. Eu já tô cheio dessa história de eco. Blão, blão. Eu desisto. Tchau. Tchau. Puxa, que garoto estranho. Puxa, que garoto estranho. Fim. E essa foi a história de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos.